Estou aqui só para fazer primeiro uma visita para a Socorro, que ela é uma amiga que eu tenho, que tive lá no passado e hoje tenho no presente e terei no futuro. Fui secretário dela há oito anos com muita honra, quando eu executei aqui 240 milhões de obras nessa cidade e vim fazer uma visita a ela e nós temos dois assuntos para tratar, entendeu? Relacionada a nós dois e ela pediu que eu viesse a esperar ela que eu estou esperando, mas é uma grande amiga que eu tenho. Esse assunto é político? Não, 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 é totalmente administrativo, não tem nada a ver com política. Agora, Delfino, como é que o senhor acabou de destacar aqui que foi oito anos secretário de infraestrutura, foram várias e várias obras, dá para fazer uma avaliação aí, faltando um ano e meio, da gestão do prefeito Luciano Leitor, dá para fazer uma avaliação do governo que o senhor foi secretário com essa atual gestão? Não, eu acho que cada administração tem um momento, entendeu? Nós tivemos um momento muito bom com o presidente Lula, que, diga-se de passagem, está preso injustamente, né? E fizemos muitas obras em Timon, tivemos o PAC I, PAC II, PAC Finis, tivemos tudo isso. E também a secretaria Modesta, a parte de um grande secretário. Eu nunca deixei voltar um centavo para Brasília. Isso eu digo em qualquer lugar do mundo. E o Luciano está fazendo o trabalho dele, eu acho que passou por algumas crises a nível nacional, e ele segurou, entendeu? Está com a administração dele organizada, não atrasou o salário, né? E faz muita obra. Não atrasou o salário? Não, o que eu saiba, não. Não, você está perguntando a minha opinião. Ou então acaba a entrevista aqui. Você está perguntando... Não tem conhecimento que a prefeitura está com... Não, não tenho não. E que ele está fazendo uma boa administração. Não digo ótima, mas boa administração. Não fez um método de calçamento. O senhor acha que é uma boa administração sem fazer um método de calçamento? Mas ele fez muito asfalto. Por que não tem dinheiro? Ele fez muito asfalto. E calçamento que o senhor foi... Sua administração foi o destaque, foi a infraestrutura. Ele fez muito asfalto. E calçamento que o senhor foi...